Olá irmãos, bem-vindos hoje para o nosso terço que tem o tema Livramento. Vamos rezar hoje pedindo a Jesus que nos dê a graça de sermos livrados de todos os perigos, de todos os problemas, de todas as situações constrangedoras, as situações que nos envolvem muitas vezes de humilhação. Vamos pedir a Jesus que Deus nos livre de assaltos, que Deus nos livre também de acidentes, pedindo a Jesus essa graça. Vamos reclamar a misericórdia de Deus hoje no nosso tema Livramento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nas todas as mãos nós entregamos a nossa vida, Pai, suplicamos que o som do Teu Espírito Santo venha, Senhor Jesus, nos iluminando nesta hora. O Senhor que conhece a nossa vida, o Senhor que sabe a nossa história, o Senhor que sabe, Senhor Jesus, os nossos temores, o Senhor que está conosco e sabe, Senhor Jesus, quantas coisas nós queremos ser livrados, quantas coisas nós temos medo. Que o Senhor venha, Senhor, nesta hora, colhendo as nossas orações, iluminando, nos iluminando nesta hora, para que tenhamos um bom momento neste Terço e que sejamos pessoas, Senhor Jesus, renovadas após este Terço. Nas todas as mãos nos entregamos e rezamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós vamos fazer o Terço da Libertação, pedindo o livramento. Por isso você que deseja uma graça especial hoje, vamos clamar essa misericórdia. Você que está vivendo alguma situação de perigo, alguma situação de risco até, de medo, nós vamos entregar tudo para Jesus agora e pedir essa libertação. Página 83, nosso Terço da Libertação. Vamos rezar um Pai nosso antes de começar, pedindo a Jesus a graça de poder viver bem nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós vamos pedir agora, nós vamos fazer não me libertar, nos libertar, nós vamos colocar pedindo por nós, nós que estamos juntos, né, vamos pedir por nós. Vamos clamar essa misericórdia da libertação, do livramento por nós. E nós dizemos juntos, se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. E neste primeiro mistério, meu irmão, minha irmã, qual é a sua situação de risco? Você está vivendo uma dificuldade? Você está vivendo no mundo dos medos? Você está vivendo no mundo da enfermidade? Qual é a situação que você precisa desse livramento? Qual é a situação de súplica que tem no teu coração, que nós precisamos elevar a Deus hoje, para seguirmos nesse caminho e para sermos livrados das tribulações e dos problemas que estamos passando? Que você possa entregar a tua vida, a tua história, eu não sei qual é, você sabe? Pedindo a Jesus essa graça de você ser livrado dos problemas que você está, livrada dos problemas que você está e que você possa permanecer na graça de Deus leve, com as tuas dificuldades sim, mas entendendo que a misericórdia de Deus acompanha você e que a graça de Deus está com você. Por isso, você que confia, você que acredita, nós vamos entregar agora para Jesus os nossos fardos e clamar a misericórdia de Deus. Senhor, nas tuas mãos nós entregamos, Senhor Jesus, todas as nossas dificuldades, nossas incredulidades, nosso cansaço, Senhor Jesus, para que a tua misericórdia nos envolva. O Senhor que nos conhece, que sabe, Paisinho, tudo o que nós estamos passando, sabe, Senhor Jesus, tudo o que nós estamos vivendo, todas as situações, Senhor Jesus, desastrosas e desagradáveis que nós passamos, Senhor Jesus, todas as dores, Senhor Jesus, que parecem que permanecem conosco, nos dificultando, Senhor, até mesmo de respirar, de pensar, de viver, dá-nos, Senhor Jesus, um alívio hoje. Com esse livramento que nós pedimos e suplicamos, dá também o alívio ao nosso coração. Nós entregamos, Senhor Jesus, a nossa vida nas tuas mãos e suplicamos a tua misericórdia. Por nós e por todas as pessoas que precisam estar recebendo esse livramento, nós rezamos. Jesus, cura-nos, Jesus, salva-nos, Jesus, liberta-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos, Jesus, salva-nos, Jesus, liberta-nos. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. E nesse segundo mistério, nós vamos clamar pelas enfermidades. Você que está vivendo uma situação de enfermidade, você que está vivendo uma situação de medo, de angústia de pegar o resultado de um exame, ou até mesmo de ir ao médico fazer um exame, é hora da graça, é hora de bênção, é hora de você acreditar e confiar na misericórdia de Deus que já está te livrando da enfermidade e que vai te livrar de um resultado difícil de se ouvir na hora de você entregar para o médico esses exames. Você que precisa dessa graça especial, você vive uma dificuldade, uma enfermidade, uma doença, entrega para o Senhor agora, porque Deus não te quer doente. A doença não é de Deus. Talvez seja por uma aprovação que lhe permita que você passe, mas a doença não permanece quando você clama a misericórdia de Deus. E ela nem chega quando você confia em Deus. Que você possa entender, meu irmão e minha irmãzinha, que a graça de Deus está conosco sempre. Nós precisamos entender, abrir o nosso coração para receber essa graça. Deus não nos quer enfermos nunca. Nós é que muitas vezes, no não acreditar ou no vacilo, nós pegamos a enfermidade. Nós adquirimos essa enfermidade, mas Deus não nos quer. É por isso que a confiança que Deus propõe hoje para nós, nesse terço onde nós estamos pedindo livramento, essa confiança que nos faz sair da enfermidade. Por isso, meu irmão e minha irmãzinha, confiando na plena misericórdia de Deus, nós vamos rezar agora, pedindo a Jesus que venha em nosso socorro, fortalecendo a nossa fé. Você que precisa de uma fé especial hoje, porque está vivendo uma fé especial mesmo, uma fé grande, uma fé renovada, uma fé verdadeira, que você possa realmente estar entregando para Jesus o teu coração para receber essa fé. Você que é portador de uma enfermidade, você que é portador de uma situação complicada na sua vida por causa dessa enfermidade, seja ela física ou espiritual, vamos entregar para Jesus, porque o nosso Deus pode transformar toda essa enfermidade em saúde plena. Nós acreditamos nisso e vamos confiar nessa misericórdia que Deus propõe. Senhor, nas tuas mãos nós entregamos, Senhor Jesus, o nosso corpo e a nossa mente, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos livrando de toda essa enfermidade que estamos passando. Sabemos, Senhor Jesus, que não temos força para sozinhos sairmos dela, e nem mesmo, Senhor Jesus, para tratarmos dela. Sabemos, Senhor Jesus, que só o Senhor pode intervir nessa situação que estamos passando, nessa enfermidade que estamos passando. Nós confiamos, Senhor, na tua misericórdia. Entregamos o nosso corpo e a nossa mente, na ação e na unção do teu Espírito Santo, para que tudo seja renovado, lavado, limpo agora, para que sejamos pessoas saudáveis. Entregamos também todas as pessoas que amamos, que estão vivendo essa situação de enfermidade, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, e as ilumine, assim como está nos iluminando agora. Fortalecendo a nossa fé, fortaleça também, Senhor, a fé de todas as pessoas que nós amamos e que vivem na enfermidade, em especial as da nossa família, e depois todas as que estão no nosso coração. Por elas e por nós, nós rezamos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus tem de piedade de nós. Jesus, liberta-nos. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. E sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor quer nos libertar. É por isso que nós estamos clamando hoje, Senhor Jesus, por esse livramento. Esse livramento que nós suplicamos, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê hoje. Que o Senhor nos ilumine hoje, Senhor Jesus, a sermos livrados de todas as tentações e situações desagradáveis. Nós colocamos, Senhor Jesus, nesse terceiro mistério, nas tuas mãos, a nossa vida. Meu irmão, meu irmão, você que precisa de uma graça especial. Você que quer ser livrado, livrado agora, recebeu o livramento das tentações. Exatamente isso que o Senhor coloca no meu coração. Você que é casado, marido, esposa, está vivendo uma situação complicada com alguém te perseguindo, alguém querendo entrar no teu casamento, alguém pela ação do inimigo, fazendo com que você seja infiel ao seu marido, à sua esposa, que você possa agora pedir a Jesus esse livramento. Se é que você tem força e coragem para pedir, se é que realmente você não quer entrar, se é que realmente você entende que essa pessoa na sua vida é a ação do inimigo, nós vamos agora renunciar a essa ação. Nós vamos renunciar a essa pessoa, a essas pessoas que estão querendo agora infiltrar em casamentos, destruir casamentos e famílias. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus é muito grande agora. Se você acreditar, se você confiar, Jesus vai tirar do teu coração qualquer tipo de sentimento que tenha brotado, pela ação errada ou pela ação do inimigo. Qualquer sentimento que tenha brotado num olhar, por uma outra pessoa, qualquer sentimento que tenha brotado por uma conversa, qualquer sentimento que tenha brotado por alguém que veio para estragar a tua vida, o teu casamento e destruir a tua família. Em nome de Jesus agora, tome posse dessa graça, da graça do livramento de alguma pessoa que esteja querendo entrar na tua vida e querendo acabar com a tua vida, querendo desmoronar a tua casa, o teu casamento. Você é meu irmão, minha irmãzinha, todos nós somos pessoas que pode acontecer isso. Nós não julgamos ninguém, mas nós rezamos por nós e por todas as pessoas que amamos para que não aconteça. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que conhece alguém que está vivendo isso, infelizmente, vivendo o lado, indo para o lado da infidelidade ou querendo trilhar o caminho da infidelidade, talvez por não resistir, resistência tem sim. E Deus está colocando aqui no meio de nós agora essa resistência. Acredita, meu irmão, acredita, minha irmãzinha, que Deus está te dando poder agora para renunciar a ação do inimigo na tua vida. Você que é casado, você que é casada, que sempre foi um homem responsável, uma mulher responsável, não entre nessa situação. O demônio quer te colocar por terra, o demônio quer colocar a tua dignidade, a tua responsabilidade a ser julgada por todas as pessoas que você gosta, por todas as pessoas que te cercam. Não permita isso, meu irmão, não permita isso, minha irmãzinha. Olhe em volta o que pode acontecer com você se você seguir por esse caminho. Deixa Deus tocar no teu coração agora e que você tenha força de renunciar. Pela misericórdia de Deus agora, tome posse dessa graça da renúncia. Senhor, nas tuas mãos nós entregamos todas as pessoas que estão vivendo essa dificuldade, Pai, todas as pessoas que por não terem, Senhor Jesus, condições ou coragem de restaurar os seus casamentos, estão vivendo situações de infidelidade. Pai, nós pedimos por elas, Senhor Jesus, quantos filhos largados, quantas esposas e maridos largados pela ação do demônio. Não permita mais, Senhor Jesus, que isso aconteça, principalmente com as nossas famílias, com as famílias que nós amamos, Senhor Jesus. Mas nesta hora nós suplicamos pelo mundo inteiro, Pai, pelo mundo que sofre, Senhor Jesus, depois de acordar, da onde que entrou, do caminho que entrou. Coloca, Senhor Jesus, no coração de todos os maridos e de todas as esposas, nessa hora, a unção do teu Espírito Santo, Senhor Jesus, para que todos tenham força de renunciar às ações do inimigo, às ações erradas, às ações do mundo. Nessas mãos nós colocamos todos os casais e pedimos fortaleza na renúncia da infidelidade. Por eles nós rezamos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós. Jesus liberta-nos, Jesus tem de piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Liberta-nos, Jesus. Dá-nos, Senhor Jesus, essa graça hoje. E neste quarto mistério, meu irmão e irmãzinha, você que tem uma dificuldade de sair de casa, você que já sofreu síndromes de pânico, síndromes difíceis de passar, de medo, excessos de medo, depressão, nessa hora o Senhor coloca muito forte no meu coração, para que nós clamemos por essa libertação, para que nós clamemos por esse livramento. Você, meu irmão, você, minha irmã, que já sofreu depressão, você que acha que está com depressão, você que tem medo de passar pela depressão, vamos pedir agora a graça de Deus de nos livrar desse mal. Você que precisa dessa graça especial, vai colocando para o Senhor. Você que já viveu dificuldades muito grandes no passado e que foi liberto já uma vez e tem medo de voltar, entrega para o Senhor o teu corpo e a tua mente. Você que está passando por uma tribulação muito grande, que outras pessoas já passaram e o resultado foi uma grande depressão, em nome de Jesus agora, tome posse da graça. Tome posse da graça da renúncia, da graça desse livramento. Jesus não vai permitir que você passe. Confie na misericórdia de Deus, que você será livrado, livrada de todo tipo de situação. De desespero, de medo, de depressão. Confiando nessa misericórdia, nós vamos rezar agora. Você que está em cima de uma cama hoje, de repente perdeu tudo, perdeu tantas e tantas coisas e agora está aí. Depressivo, depressiva, em nome de Jesus agora, tome posse da graça. De renunciar a essa depressão, de renunciar a esse sentimento de angústia, de desespero. Deixa Deus tocar no teu coração e deixa Deus aliviar o teu coração. Com certeza o Senhor não te quer nesse estado vegetativo, nesse estado melancólico, nesse estado desesperador, nesse estado feio mesmo. Porque um depressivo fica feio, ele fica estranho. É visto que não existe a luz do Espírito Santo naquela pessoa. Porque se existir a força de Deus, nós lutamos. Por isso, meu irmão, meu irmão, tome posse dessa graça hoje. Deus está te livrando com certeza, te livrando dessa cama, te livrando desse lugar feio, te livrando desses medos, te livrando dessa angústia. Tome posse dessa graça, aceite, clame, fale com as tuas palavras, peça do seu jeito. Não fique alheio, só ouvindo, mas peça. Peça a misericórdia de Deus para que você possa receber essa misericórdia. Deus ouve o teu coração, eu não sei o estado que você está passando, mas Deus sabe. Eu posso clamar no que eu posso, nos meus limites, mas você pode clamar além dos meus limites. Pode clamar pela sua vida, pela sua história, por tudo que você precisa na tua vida. Deixa Deus tocar no teu coração, meu irmão, minha irmãzinha. Nós vamos suplicar essa graça agora, do livramento de todo tipo, de síndromes, depressões, medos, pavores, sensações ruins no nosso corpo e na nossa mente. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos o nosso corpo e a nossa mente, para que o Senhor venha, Senhor, nessa hora, nos livrando, nos dando um grande livramento. Nos curando, Senhor Jesus, de todas as enfermidades físicas ou espirituais que nós tenhamos. Nos dando, Senhor Jesus, a graça da libertação de toda essa situação que se apoderou sobre nós. Se a força do inimigo, Jesus, nos dá a força do teu Espírito Santo para lutarmos, Senhor Jesus, contra essas forças que nos oprimem. Contra essas dores que nós sentimos, contra essa situação, Senhor Jesus, de pânico e de medo que nós sentimos. Fortalece-nos, Senhor, com a luz do teu Espírito Santo, com a força do teu Espírito Santo, para que tenhamos coragem de lutar. E dá-nos, Senhor Jesus, o livramento, hoje e sempre, de todas as síndromes e de toda a depressão. Nas tuas mãos nos entregamos e rezamos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, liberta-nos. E neste quinto mistério, meu irmão, minha irmãzinha, nós vamos entregar para Jesus agora. Todas as situações que nós não conhecemos, todas as situações de perseguições, você que conhece alguém que está sendo perseguido por outra pessoa, por ira, por raiva, até mesmo por inveja. Todo tipo de perseguição nós vamos entregar nesse quinto mistério. Eu não sei qual é a sua situação, meu irmão, minha irmãzinha, mas Deus sabe. E sabendo, Deus nos trouxe aqui hoje para pedirmos esse livramento. Você que, de repente, você que, de repente, você que, de repente, contraiu uma dívida, não está conseguindo pagar, está sendo perseguido, entrega para o Senhor agora. Peça ao Senhor, clame a misericórdia de Deus. Eu suplique a Jesus que te mostre uma porta de como pagar as tuas contas. Você que está vivendo uma situação de desespero com os teus filhos, situações que você nunca imaginou que ia enfrentar. Peça o livramento para os teus filhos agora. É teu filho entrando para as drogas, é tua filha entrando para as drogas. Peça a Jesus agora que não entre, que traga os teus filhos de volta. Peça a Jesus agora que te dê palavras de sabedoria para falar com os teus filhos. É o teu casamento que está indo embora. Peça a Jesus essa graça agora. Peça a Jesus agora o livramento de todo o rompimento de relacionamento. Por isso, meu irmão, minha irmãzinha, por todo tipo de perseguição que você está passando, ou conhece alguém que está passando, vamos entregar agora para Jesus. Vamos confiar na misericórdia de Deus que os livre, que nos livre. Senhor, nas tuas mãos nós entregamos a nós em primeiro lugar, Senhor Jesus, que somos vítimas de muitas perseguições. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos iluminando agora, perseguições de julgamento, perseguições de calúnia, perseguições de difamação. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, acalmando o nosso coração, Senhor Jesus, e calando a língua de todas as pessoas, Senhor Jesus, que possam nos delatar de uma ou de outra forma, Senhor Jesus. Se somos vítimas, não permita, Senhor, que nós passemos situações desagradáveis. Entregamos também, Senhor, nas tuas mãos todas as pessoas que são perseguidas, Senhor Jesus, de uma ou de outra forma, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, acalmando as pessoas a quem querem perseguir, Senhor Jesus, acalmando os perseguidores, Senhor Jesus, colocando discernimento, colocando, Senhor Jesus, também em organização, nas nossas vidas. Colocamos, Senhor Jesus, nas tuas mãos também os nossos filhos, pessoas que estão, Senhor Jesus, de repente, indo pelo caminho, Senhor Jesus, dos vícios, para que o Senhor os livre. Toma, Senhor Jesus, nas tuas mãos todas essas causas, Senhor Jesus, e dá-nos um grande livramento. Por nós e por todas as pessoas que nós amamos, nós rezamos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Mãe das dores e de misericórdia, que a luz que emana das vossas chagas gloriosas destruam as forças de Satanás. Mãe das dores e de misericórdia, que a luz que emana das vossas chagas gloriosas destruam as forças de Satanás. Mãe das dores e de misericórdia, que a luz que emana das vossas chagas gloriosas destruam as forças de Satanás. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos pedir a proteção agora do Sagrado Coração, do Imaculado Coração de Maria. Que nós estejamos no Coração de Maria quando as tempestades passarem, quando as tempestades vierem até nós. Que o Coração de Maria nos acolha, nos acalme e nos dê sabedoria para seguirmos depois, guiados pela luz do Espírito Santo, pela intercessão de Maria. Com certeza seremos pessoas renovadas e a tempestade vai passar, com certeza. Imaculado Coração de Maria, a nossa ladainha de hoje, na página 24. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Maria, rogai por nós. Coração de Maria, segundo o coração do próprio Deus, rogai por nós. Coração de Maria, unido ao coração de Cristo, rogai por nós. Coração de Maria, vaso do Espírito Santo, rogai por nós. Coração de Maria, templo da Santíssima Trindade, rogai por nós. Coração de Maria morada do verbo, rogai por nós Coração de Maria imaculada desde a criação, rogai por nós Coração de Maria repleto de graça, rogai por nós Coração de Maria bendita entre todos os corações, rogai por nós Coração de Maria trono da glória, rogai por nós Coração de Maria abismo de humildade, rogai por nós Coração de Maria oferenda do amor, rogai por nós Coração de Maria pregado na cruz, rogai por nós Coração de Maria, consolo dos aflitos, rogai por nós Coração de Maria, refúgio dos moribundos, rogai por nós Coração de Maria, esperança dos moribundos, rogai por nós Coração de Maria, sede de misericórdia, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor Imaculado Coração de Maria, bondoso e humilde, fazei o nosso coração semelhante ao coração do vosso Filho, o Cristo Senhor. Oremos? Ó Deus de infinita misericórdia, que para a salvação dos pecadores e defesa dos infelizes, fizestes o coração de Maria tão semelhante em afável ternura ao coração do próprio Cristo. Fazei com que nós, que agora contemplamos a doçura e o amor do seu coração, graças aos seus méritos e a sua intercessão, possamos sempre viver perto dos corações da mãe e do filho. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos clamar hoje a oração de libertação, que está na página 105, onde nós vamos clamar a libertação, livramento. Você que pede por uma graça especial, com certeza Jesus já está nos concedendo grandes graças, pelo nosso ato de estarmos orando. Página 105, oração de libertação. Ó Senhor, vós sois grande, vós sois Deus, vós sois o Pai. Nós vos pedimos pela intercessão e auxílio dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que os nossos irmãos e irmãs sejam libertos do maligno, que os tornou seus escravos. Vós todos, os santos, vindem em nosso auxílio. Da angústia, da tristeza e da obsessão, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. Do ódio, da fornicação, da inveja, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. Dos pensamentos de ciúme, de raiva, de morte, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. De todos os pensamentos de suicídio e de aborto, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. De todas as formas de sexualidade desordenada, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. Da divisão da família, de toda amizade que nos afasta do bem, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. De todas as formas de malefícios, de feitiçaria, de puxaria, de qualquer mal oculto, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. Ó Senhor que dissestes, deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz. Concedem-nos por intercessão da Virgem Maria, a libertação de todas as maldições, a graça de gozar-me sempre da vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos fazer agora a oração da página 155, pedindo a Jesus que nos dê um grande livramento, pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós. Página 155, a oração para a cura espiritual. Nós vamos clamar essa graça agora, pedindo a Jesus que venha em nosso socorro, e que nós sejamos curados espiritualmente, que sejamos curados na nossa enfermidade, na nossa incredulidade. Todo tipo de cura, nós vamos clamar agora, nesta oração. Conta-se por toda parte como abandonastes os ídolos e vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e aguardastes do céu o seu Filho, que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos liberta. Senhor Jesus, eu quero me prostrar diante da maior prova do teu amor por mim, a tua cruz redentora. Reconheço todo o meu pecado que pesou sobre o teu corpo, fazendo com que o teu sangue jorrasse para o perdão destes mesmos pecados. Eu agora os apresento a ti. Arrependo-me deles. Ó Jesus, eu te peço. Perdoa-me por todo o mal instalado no meu coração. Toda raiz de ódio, inveja, gula, julgamento, maledicência, mentira, egoísmo, orgulho, vaidade, vícios e desregramentos, preguiça, avareza, sensualidade, soberba, impaciência. Eu me arrependo também de toda a infidelidade a ti, das vezes que busquei a solução para os meus problemas em lugares onde não te professavam como um único Deus, Senhor e Salvador. Senhor, eu reconheço toda a minha fraqueza e te peço agora, dá-me a força do teu Espírito Santo, para que eu não volte mais a pecar. Liberta-me espiritualmente de todos os laços que me prendem ao mal, para que eu caminhe em santidade e possa contemplar um dia a tua face. Jesus, tende piedade de mim. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós vamos fazer a palavra de Deus hoje, que está no Evangelho, que está na primeira epístola de São João, perdão, capítulo 2, versículos do 12 ao 17. E vem dizer assim pra nós hoje. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, pra que você possa agora pedir a Jesus o livramento que você necessita. A palavra de Deus proclamada, ela é sabedoria, ela é cuidados pra nós, ela é alertas pra nós. Que você possa ouvir com o mais profundo do teu coração, depois de ter vivido esse terço, a harmonia desse terço, selando agora com a palavra de Deus, nos dando discernimento de como usá-la na nossa vida. Perigos do mundo Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor de Deus. Porque tudo o que há no mundo, com a cuspicência da carne, com a cuspicência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas cuspicências. Mas, quem cumpre a vontade de Deus, permanece eternamente. Palavras do Senhor, graças a Deus. E a palavra de Deus hoje, pra nós, é muito clara. Pra nós vencermos o mundo, nós temos que pedir a misericórdia. Esse livramento que nós pedimos hoje, com certeza, nos fará pessoas muito mais firmes na nossa fé, muito mais prontas pra vivermos o nosso dia a dia. Por isso, meu irmão, minha irmãzinha, a palavra de Deus é plena na nossa vida, pra que nós não amemos as coisas do mundo, pra que nós amemos as coisas de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei a vida que você leva, não sei o que você faz da sua vida, mas você sabe. Diante dessa palavra, o que você precisar renunciar, renuncie. Pelo poder do nome de Jesus, você vai conseguir. E renunciando, com certeza, você vai trilhar o caminho do livramento. Com certeza, se você não andar em lugares errados, mal nenhum vai te pegar, situação nenhuma vai se aplacar contra você. A misericórdia de Deus é clara. O caminho que você anda determina onde você vai chegar. Que você possa pedir a Deus essa misericórdia hoje, do livramento que você necessita. É graça de Deus, é benção de Deus na nossa vida. E nós buscamos hoje, e com certeza estamos sentindo já no nosso coração, uma certa serenidade. Pra que nós possamos ter essa serenidade, nós precisamos estar em contato com Jesus. Estar pedindo a Jesus, suplicando a Jesus, estarmos próximos de Jesus. Pra estarmos próximos de Jesus, que é o nosso pastor, temos que ser ovelhinhas limpas. Buscarmos sermos ovelhinhas limpas. É fácil? Não. Porque o mundo nos propõe muita coisa boa, boa entre aspas, pra que você saiba que o que não é tão bom, e o que é muito bom, você tem que saber discernir. Que você possa entender o que é a misericórdia de Deus. Deus não proíbe você de nada. Deus só te pede equilíbrio. Deus só te pede consciência. Deus só te pede controle. Deus só te pede que você seja uma pessoa coerente. Essa é a graça de Deus hoje, que Deus nos dá. No mundo, nós temos muitas coisas boas que podemos aproveitar, mas temos também muitas coisas que podem nos levar à perdição, até mesmo a nossa alma ir pro purgatório ou pro inferno. Que você possa, meu irmão, minha irmã, pedir esse livramento. Pedir o livramento da tua alma, pra que a tua alma alcance o céu, pra que a tua alma não pare no purgatório. É bem essa graça de Deus? É possível alcançar essa graça? Porque Deus nos propõe, Deus nos coloca firmes na fé, com a força do Espírito Santo, pra alcançarmos a salvação. Você quer isso, meu irmão? Você quer isso, irmãzinha? Então vamos cá, vamos pedir a Deus essa graça e vamos acreditar na misericórdia de Deus que nos envolve, que nos faz pessoas firmes, livres, pessoas prontas pra passar pelas tribulações, mas pra vencê-las. Não ficar, não parar na tribulação, mas vencê-las. Que nós possamos também, nesse finalzinho de terço, rezar por todas as pessoas que necessitam de grandes livramentos, pra que Jesus tenha misericórdia delas. Senhor, nas tuas mãos nós nos entregamos, entregamos todas as pessoas que amamos, Senhor Jesus, porque o Senhor as conhece. E como nós conhecemos, o Senhor conhece mais profundamente ainda, porque conhece as intenções e o coração. Nós nos entregamos, entregamos todas as pessoas que amamos e rezamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.